Prévia! Olha isso, gente! Pãozinho... Pãozinho corocante! Eu tiro tudo isso aqui que tá dentro. A espinha dela, né? Essa espinha daqui de dentro, tá ligado? Inclusive já furou meu dedo. Imagine na garganta o que que faz, né? Dizem que durante o dia, algumas coisas podem ter causado uma impressão fortíssima em nosso subconsciente. Mas só vamos notar isso durante os sonhos. Tirei, tirei a espinha e ó... O danado ali ainda, ó... Mais sardófina! Vídeo completo! Coloquei uma xuxicha num palito de churrasco. E aí, eu vou pegar a faquita e fazer assim, ó... Conforme eu vou... Girando... Girando... Vai virando uma espiral. É certo? Nessas reentrâncias, você vai colocando mussarelita. Para gratinar. Eu abri o pãozinho dessa forma. Um pãozinho francês. É certo? Vai colocar a xuxicha aqui. Aqui dentro. Já toda... Aracheada com... Mussarelita. Então, eu colocarei purezito. Purezito rústico. O que eu fiz, né? Porque pra mim, cachorro quente sem purezito... Ele não é cachorro quente. Não. Pode faltar até a suxicha, mas... O purezito e o vinagretito não pode faltar. Colocando na frigidaira para gratinar. Eu vou dar uma fechadinha aqui na frigidaira. Colocando o vinagretito. Nham, nham. Mostarda. Sofia da mãe. Foi muito. E ketchup. No finzinho. E agora vamos experimentar. Olha isso, gente. Hum. Hum. Pãozinho. Ai. Pãozinho corocante. Nham, nham. Em minha reflexão de hoje, hoje eu quero falar sobre o nosso aprendizado diário. Não aprendemos só coisas boas. Muitas vezes, nos deparamos com pessoas que nos dão tanto asco pelas suas atitudes grosseiras que tomamos como parâmetro para o que não queremos ser. Portanto, quando você for tratado de uma forma e que você se sinta desrespeitado, jamais trate outra pessoa da mesma forma. para que ela não tenha a mesma sensação que você sentiu. Hum. Nenê. Trabalhar com o público, como eu já trabalhei durante 15 anos, nos faz perceber comportamento das pessoas fora de seu ambiente sério de trabalho. Fora que o álcool liberta verdades. Então, baseada nisso, tenho muitas lembranças e experiências de como jamais agiria se eu fosse ao mesmo lugar me divertir. Existem pessoas que nos são lições diárias e existem outras que nos são inspirações. Tente absorver o máximo de informações do seu dia. Seja em atitudes que você observa ou mesmo em filmes que alguém possa lhe indicar. O universo sempre dá um jeitinho de nos enviar mensagens subliminares através de muitos detalhes que podem chegar até nós durante nossos dias. Muitas vezes ele usa pessoas que nós nem conhecemos para isso. Com essa finalidade, tente propagar as mensagens que chegam até você e os aprendizados. seja também um mensageiro do universo para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender o que você aprendeu naquele dia. Dizem que durante o dia algumas coisas podem ter causado uma impressão fortíssima em nosso subconsciente, mas só vamos notar isso durante os sonhos. é claro que os sonhos também podem ser coisas que não vivemos, não vivenciamos e sim podem ser premonitórios, assim como também podem ser desejos de nosso subconsciente que não temos coragem de realizar na vida real. Os aprendizados diários também nos ajudam a ter aptidão a algo que ontem não sabíamos, hoje podemos estar sabendo e amanhã podemos pesquisar mais a fundo e aperfeiçoar o conhecimento. E acabou. Terminando de destruir as sardóferas aqui, né? Porque eu tiro tudo isso aqui que está dentro. a espinha dela, né? Essa espinha daqui de dentro, tá ligado? Inclusive, já furou meu dedo. Imagine na garganta o que que faz, né? Fritando as sardinhas empanadas only farina de trigo. E meu prato Masterchef de hoje é arroz com covita, né? Saborodonte e queijito. banana caramelizada e a sardinha. E sardinha se come e que é uma mão. Hum! Bem temperadinho. Arroz com couve e queijito. friozão de queijo. Bananita caramelizada. Hum! Bananita com comida é tudo de bom. mais sardófina. Gente, eu não sou muito chegada em arroz, mas esse arroz com a couve e o queijito fica tudo de bom. Tirei, tirei a espinha, ó. O danado ali ainda, ó. E agora, tudo junto e misturado. Abre o bocão. O danado ali ainda, ó. Abre o bocão. Abre o bocão. E aí, ó. Obrigado.